Algumas semanas atrás, um brasileiro dropou um dos itens mais raros e mais caros do CSGO. Como eu fiz aqui um vídeo pra vocês falando, foi o item mais caro já dropado por um jogador brasileiro de CSGO. E se trata desse par de luvas Vice em Factory New e com uma condição especial, que é um desgaste mínimo. Basicamente, a luva não mostra desgaste em lugar nenhum. Enfim, estamos falando de uma pérola dos itens do CSGO, assim como facas totalmente Blue Jam, que tem o melhor pattern possível pra aquela camuflagem daquele item. E sim, esse cara conseguiu pegar a luva Vice com esse pattern perfeito, digamos assim, que não tinha nenhum risco, além do float muito bom em Factory New. Porém, como eu fiz o vídeo lá pra vocês, eu entrei em contato com esse cara e ele tava um pouco impaciente. Ele vendeu a luva exatamente sete dias depois de ele ter dropado ela na caixa, que é a semaninha que o item fica em Trade Lock, né? E eu não queria nem fazer mais vídeo sobre essa história, queria deixar quieto, mas a luva já foi revendida. E olha, eu achei que a luva não pudesse valer tanto, mas ela realmente vale muita grana. Porque o cara que acabou de vender ela faturou uma nota, mano. Vai ser um lucro, assim, que a gente vai calcular, mas foi absurdo o lucro que ele teve. E muita gente vai comentar, assim como no outro vídeo que eu gravei, que basicamente é o trabalho do cara que ele vive para comprar skins um pouco mais barato do que elas são e revendê-las pelo preço cheio. E galera, eu não vou discordar que quem faz isso realmente é inteligente e tá fazendo algo pra fazer dinheiro que não tem nada de errado. Mas por já tá muito tempo nessa comunidade, eu tô acostumado a ver itens sendo vendidos a 10%, 15%, até 20% abaixo do mercado. E isso todo mundo não acha ok, isso é muito normal. Se você pretentar vender qualquer uma das suas skins hoje, pra lojas brasileiras ou pra mercadores de skins, que é como eles são chamados aí na gringa, os revendedores de skins, né? Eles vão te oferecer cerca de 85% da sua skin, até menos, às vezes 80%, mas isso assim é tipo assim, o mínimo que eu acho justo. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E o caso que a gente vai ver aqui dessa luva, entre a diferença que o terceiro dono pagou e o que o segundo dono pagou, vai refletir exatamente essa porcentagem. Vai mostrar pra gente se foi ou não foi saudável essa primeira venda aí, que, vamos relembrar um pouquinho nossa memória, foi por cerca de 80 mil reais na época que a luva foi vendida. Bom, então vamos lá galera, baseado em fatos reais, que é esse aqui é o marketplace de skins, onde os chineses e todo mundo, o mundo inteiro compra skins, inclusive eu já comprei muitas skins. Se a gente cola aqui e simplesmente clica em luvas e ordena das mais caras pras mais baratas, a gente já tem as vices logo em segundo, mano, ou seja, é a segunda luva mais cara do CSGO. Porém, isso nós estamos falando, tipo assim, uma vice comum, sei lá, 990 patterns dos mil, porém existem cerca de 10 patterns que a luva vem um pouco mais perfeita, tá ligado? Não tem nenhum risquinho aparente na luva. Ah, mas Luguinha, ela já não é factor new, já vem perfeita? Não. Se ela tem 0.06 de wear, significa ali na teoria que ela teria 6% de desgaste, então ainda não é uma arma sem desgaste nenhum. Então levando em conta que luvas só podem chegar no mínimo de 0.06, nenhuma luva vai ser nunca perfeita, a não ser que tenha uma combinação especial ali de float muito baixo e um pattern específico gerado aleatoriamente, que é assim que o CS funciona. Como as facas Blue Gems, tá ligado? Tem certos patterns, tipo o 387, o 442, o 269, que as skins ficam muito azuis, então é o mesmo caso de alguns outros itens do CSGO, como por exemplo as luvas vice, só que daí reflete no desgaste. Então assim, eu vou comparar primeiramente essa luva normal, que ela tá listada ali por 135 mil yuan, e o desgaste já é bem aparente, né, o que eu tava falando aqui. Eu vou clicar pra inspecionar a luva no próprio servidor aqui da China mesmo, 135 mil yuan seria equivalente a 20 mil dólares, então até aqui, digamos que se ele pagou 16 mil dólares na luva, que é isso que foi revelado aí pra gente, né. Ainda estaria tranquilo, porque ele estaria pagando cerca de 85% do valor da luva, se a gente estivesse falando de uma luva comum, uma luva normal, que é exatamente assim, ou parecida, com esse desgaste ali na mão esquerda, ou às vezes na mão direita, e também às vezes em ambas as mãos. Como seria o caso aqui, por exemplo, dessa segunda listada, por também 20 mil dólares, que eu vou inspecionar aqui, que quando a gente dá um zoom ali nitidamente, ela tem desgastes, tipo, no dedo aqui, né mano, nessa parte aqui do dedo, nas duas mãos. Porém, acontece que eu estava olhando aqui, os trade records, basicamente todas as luvas que foram vendidas aqui nesse mercado da China, né, com aqui o dia que foi vendido, o preço, os detalhes e tal, eu me espantei quando eu vi um item sendo vendido por 345 mil yuan, mano, que é quase 3 vezes mais do que o preço comum dessa luva. E logo depois, uma outra venda muito alta também, de 310 mil yuan. Pra ajudar um pouco, já coloquei o valor em dólar, que tá dando 51 mil dólares pra primeira venda e 46 mil dólares pra segunda. E aqui, eu já sabia do que se tratava quando eu vi isso aqui no mercado de chinês, porque tinham me comunicado que possivelmente essa luva custaria de 45 a 50 mil dólares. E quando eu clico, eu tenho a surpresa, meus amigos, é exatamente a luva que o brasileiro tinha dropado sendo vendida lá na China. Quando eu vi aqui o histórico, eu reconheci na hora o perfil do cara que tinha dropado a luva e vendido rapidamente, passado ela como se fosse um carro de repasse por apenas 16 mil dólares. E eu vi ela uma semana atrás, vindo parar no inventário desse colecionador chinês, que tem algumas skins bem maneiras. E ele pagou o preço, velho. Pagou nada mais, nada menos do que 51 mil dólares pela luva. Depois vendeu uma de 46 mil dólares aqui, que aparentemente também é perfeita. Agora, eu não sei o que aconteceu, que essa daqui foi vendida um pouco abaixo. Mas enfim, mano, era isso que eu tava tentando alertar com aquele primeiro vídeo. Se você dropar algum item muito raro, cara, tenta se informar o máximo que você puder a respeito do verdadeiro preço. Porque esse cara aqui possivelmente achou que o item dele valia de 20 a 19 mil dólares. Achou tudo ok, ele vendeu por 16 mil dólares, que seria perto de 85%. Mas na verdade, acaba que quando a gente faz as contas, né, de 51 mil dólares pra 16 mil dólares, é uma diferença enorme. Ele vendeu a luva quase que com 70% de desconto, mano. É um prejuízo muito grande. E é isso que a comunidade acaba vendo, que são tubarões. Pessoas que sabem que um certo item custa muito. Em vez de pagar o que seria o justo, tipo 10 ou 15% abaixo do mercado, elas tentam pagar menos de metade. Essa é uma das luvas mais caras do CSGO. Porque até hoje, mano, eu acho que só tem uma outra luva além dessa, que poderia vender a 50 mil dólares. Mas a Vice, mano, me surpreendeu, bicho. E essa é a história, mano. É, às vezes vale a pena analisar, estudar, né, sobre um certo assunto. E nem sempre dá pra saber tudo. Mas é só vocês acompanharem aqui o canal que eu vou dando dicas. E aí vocês vão aprendendo um pouquinho mais cada dia, fechou? Tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou.